O que é bueiro lá, esse dali, ó, saindo de fumaça ali Que loucura é essa, meu Deus do céu Aí pessoal, ó Por conta da fumaça Do fogo que colocaram ali no fundo Tá pegando O encanamento dos bueiros, ó Aqui onde tá saindo as fumaças, ó Todos os bueiros Daqui do Paulistano